Leitura da profecia de Daniel No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, avançou sobre Jerusalém e pôs-me cerco. O Senhor entregou em suas mãos Joaquim, rei de Judá, e parte dos vasos da casa de Deus, e Eni os levou para a terra de Senar, para o templo de seus deuses, depositando os vasos no tesouro dos deuses. Então o rei ordenou ao chefe dos eunucos, Asfenês, para que trouxesse dentre os filhos de Israel, alguns jovens da estirpe real ou de família nobre, Sem defeito físico e de boa aparência, preparados com boa educação, experientes em alguma ciência e instruídos, e que pudessem estar no palácio real, onde lhes deveriam ser ensinadas as letras e a língua dos caldeus. O rei fixou-lhes uma ração diária de comida e do vinho de sua mesa, de tal modo que assim alimentados e educados durante três anos, Enis pudessem no fim entrar para o seu próprio serviço. Havia entre esses moços, finhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Ora, Daniel decidiu secretamente não comer nem beber da mesa do rei, por convicções religiosas, E pediu ao chefe dos eunucos que o deixasse abster-se para não se contaminar. Deus concedera que Daniel obtivesse simpatia e benevolência por parte do mordomo. Este disse-lhe, Tenho medo do rei, meu senhor, que determinou alimentação e bebida para todos vós. Se vier a perceber em vós um aspecto mais abatido do que os dos outros moços da vossa idade, estarei condenando minha cabeça perante o rei. Mas, disse Daniel ao guarda, que o chefe dos eunucos tinha designado para tomar conta dele, de Ananias, Misael e Azarias. Por favor, faze uma experiência com estes teus criados por dez dias, e nos sejam dados legumes para comer e água para beber, e que a tua frente seja examinada nossa aparência e a dos jovens que comem da mesa do rei, e, conforme achares, assim resolverás com estes teus criados. O homem, depois de ouvir esta proposta, experimentou-os por dez dias. Depois desses dez dias, eles apareceram com melhor aspecto e mais robustos do que todos os outros jovens que se alimentavam com a comida do rei. O guarda, desde então, retirava a comida e bebida a Denis para dar-lhes legumes. Esses quatro jovens, Deus concedeu inteligência e conhecimento das letras e das ciências, e a Daniel o dom da interpretação de todos os sonhos e visões. Terminado, pois, o prazo que o rei tinha fixado para a apresentação dos jovens, foram estes trazidos à presença de Nabucodonosor pelo chefe dos eunucos. Depois de o rei lhes ter falado, não se achou ninguém, dentre todos os presentes, que se igualasse a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E passaram a companhia do rei, em todas as questões de sabedoria e entendimento que lhes dirigisse, achava o rei neles dez vezes mais valor do que em todos os adivinhos e magos que havia em todo o reino. Palavra do Senhor, graças a Deus Exponsório A vós louvor, honra e glória eternamente Sede bendito, nome santo e glorioso A vós louvor, honra e glória eternamente No templo santo, onde refugie a vossa glória A vós louvor, honra e glória eternamente Em vosso trono de poder vitorioso A vós louvor, honra e glória para sempre Sede bendito, que sondais as profundezas A vós louvor, honra e glória eternamente E superior aos querubins, vos assentais A vós louvor, honra e glória eternamente Sede bendito, sede bendito Sede bendito, no celeste firmamento A vós louvor, honra e glória eternamente Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Lucas Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos E viu pessoas ricas depositando ofertas No tesouro do templo Viu também uma pobre viúva Que depositou duas pequenas moedas Diante disso, ele disse Em verdade vos digo Que essa pobre viúva Ofertou mais do que todos Pois todos eles depositaram Como oferta feita a Deus Aquilo que lhe sobrava Mas a viúva, na sua pobreza Ofertou tudo quanto tinha para viver Palavra da salvação Glória a vós, Senhor A reflexão é do Beato Charles de Foucault Dar tudo porque Cristo tudo deu Meu Senhor Jesus Quão depressa será pobre Aquele que amando-vos de todo o coração Não puder suportar ser mais rico Do que o seu bem amado Quão depressa será pobre Aquele que sabendo que tudo O que for feito A um destes pequeninos É a vós que é feito E tudo o que não for também O não será a vós Aliviar toda a miséria Que tem ao seu alcance Quão depressa será pobre Aquele que receber com fé As vossas palavras Se queres ser perfeito Vende o que tens E dá o dinheiro aos pobres Felizes os pobres Tudo aquele que tiver Deixado os seus bens Por causa do meu nome Receberá cem vezes mais E terá por herança A vida eterna E tantas outras como estas Deus meu Não me parece que seja possível A estas almas Ao ver-vos pobre Permanecerem ricas por vontade Vendo-se maiores Do que o seu mestre O seu bem amado Ou se depender delas Não quererem ser parecidas Convosco em tudo Sobretudo Nas vossas humenhações Não concebo O amor sem a necessidade Imperiosa De tornar conformes Semelhantes E acima de tudo Correspondidas Todas as dores Todas as penas Todas as asperezas Da vida Por mim Meu Deus Não posso ser rico E viver desafogadamente Dos meus bens Quando vós Fostes pobres E vivestes Com dificuldades Tirando Laboriosamente O sustento Duma Custosa Profissão Não sei amar assim Não convém Que o servo Seja maior Do que o seu senhor Nem que a esposa Seja rica Quando o esposo É pobre E não posso Compreender o amor Sem esta procura De identificação Sem esta necessidade De partinha De todas as cruzes Diversos 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 Pesas Legenda Adriana Zanotto